Galera, chega junto aí para mais uma live que estamos proporcionando para você poder aí curtir, poder aprender, poder adquirir conhecimento que nada melhor do que você poder ter esse conhecimento aí voltado para a área de segurança. Então que você aproveite o máximo nesse momento, é algo até inovador nosso, né? Meio louco fazer algo presencial, então a gente está aqui com a galera no auditório, no mini auditório aqui da instituição e ao mesmo tempo estamos transmitindo para você poder acompanhar conosco, aproveitar esse momento, uma vez que a gente tem aí várias maneiras de poder ter um aprendizado sobre segurança e é isso que nós estamos trazendo para você hoje à noite, certo? E, mas antes, gostaria de poder convidar o professor Buente para dar uma palavra para todos. Obrigado, professor. Seja bem-vindo, tudo bom? Olá, boa noite a todos. Espero que vocês aproveitem muito bem esse evento que está sendo proporcionado pela equipe, para ser mais exato, né? Pela equipe que faz parte do Colegiado de Ciência da Computação e Engenharia da Computação da Universidade Veiga de Almeida. Gostaria, em particular, de agradecer o Tiago Gabriel, que está conduzindo as operações e os trabalhos a partir da sala de aula junto com os alunos, alunos veteranos, alunos calouros, né? Que vão participar desse evento. E também a professora Ana Maria Viana. Ana Maria Viana está no Piso Branco com a exposição de trabalhos dos alunos, né? Que trabalham em grupo de pesquisa, que trabalham em projeto de iniciação científica, enfim. Então, gostaria desejar para todos um bom proveito dessa experiência que vocês estão vivendo junto com a Uva. É contigo, Tiago. Show de bola, show de bola. Lembrando que o evento, a gente denominou, não foi, professor? De Shin Day, uma forma de trazer aí ideias no qual você pode ter, você pode construir, você pode gerar, proporcionar para poder ter um melhor aprendizado. Eu sempre curto muito o lance de protótipo, porque você tem a mão na massa, pega a mão na massa e essa ideia de a gente ter reservado o dia de hoje com esse intuito. A professora Camila entrou aqui, não sei se ela vai falar. A professora Camila também está junto conosco, né? Tendo essa apresentação e, enquanto ela se ajeita, eu queria poder já também chamar o Otto, que vai estar conduzindo essa palestra aí conosco, para poder se apresentar um pouco, né, Otto? Antes de mais nada, falar quem ele é e tal, como surgiu essa ideia, tá? E a gente poder proporcionar esse conhecimento aí para a galera no geral. Otto, seja bem-vindo, se apresente aí. Boa noite, pessoal, tudo bem? Me chamo Otto, sou aluno aqui de Ciência da Computação da Beira de Almeida. Como o Thiago, o doente, o que a gente está falando, estou aqui para apresentar uma ideia, tá? Basicamente, a gente vai apresentar aqui um conceito de simulação, onde a gente mostra que a ciência da computação, a segurança da informação, ela é aplicável não apenas na questão do dia-a-dia prático ou naquela coisa de hacker, mas em um jogo como o Minecraft, a gente pode aprender a elecionar o tema. Então, vai ser divertido, a gente vai abrir aqui os aviões e a gente vai ver mais ou menos como funciona com um pouco de circuitos digitais, né, como que é aplicado em um ambiente de simulação e como os circuitos digitais podem evoluir para um circuito de criptografia e de segurança da informação, por exemplo. Beleza? Se ainda puder começar, pode falar. Eu já posso participar. Show de bola. Só antes de eu aviso, né, a galera pode interagir aí, pode perguntar, fique à vontade. Enquanto o Otto vai fazendo as apresentações, o pessoal pode ir deixando essas perguntas, super de boa, tá? Aqui no final a gente vai ter essa, abrir esse espaço para poder tirar essa dúvida, para poder trazer essa interação para você, certo? E, e, tem um sorteio aí, né, de uns livros, então no finalzinho a gente vai falar como é que vai rolar essa parada, ok? Então, Otto, é contigo aí e vamos que vamos. Beleza, então. Antes de tudo, eu acho que é legal ambientar o pessoal. Não sei se todo mundo sabe o que é Minecraft. O Minecraft é um joguinho, um joguinho digital. Vocês estão vendo aí mais ou menos. É um jogo de blocos. Não zoe. É um jogo interessante. É um dos jogos mais vendidos do mundo. Na verdade, é um dos jogos mais jogados do mundo. Pela geração atual, né, aquela geração da faixa etária de mais ou menos 8 anos de idade até 16 anos de idade. E também foi muito jogado durante a meia geração, que está indo de mais ou menos 16 anos até os 26. Então, é um jogo muito difundido. Foi vendido por mais de bilhões de reais para o Microsoft. O Microsoft comprou esse jogo para você ver ali um potencial que ele tem em relação a lecionar apenas, a simulação e experimentação de novos assuntos. Beleza. Vocês estão vendo aqui mais ou menos como é a telinha aqui do jogo, né? Ele está em ambiente de pausa agora. Para eu conseguir trazer uma didática interessante, eu vou compartilhar a tela mais ou menos do jogo. Para cargar? O áudio? Mais ou menos a dinâmica vai ser o seguinte. Eu vou compartilhar a tela do jogo nessa janela. E... E... Conseguem me ouvir agora? Alô? Sim. Sim? Beleza. Vou compartilhar mais um momento. Vamos com calma, a gente tem tempo, então primeiro eu vou apresentar aqui a perinha do jogo e ambientar vocês, tá? Bem, o que é o Minecraft? O Minecraft é esse jogo, onde basicamente você tem esse personagem e você anda com ele por aí e você consegue fazer as alterações do ambiente. Aí você consegue minerar, pegar minério de ferro, minério de gão, essas coisas. E um dos componentes que esse jogo contém é um chamado redstone. Olha o que está aparecendo aqui. E como que funciona até esse redstone? Ele é basicamente um componente que possibilita a geração e a transmissão de energia, que seria mais ou menos uma eletricidade ou minérios que a gente tem no dia a dia, como pode. Lembrando, é um jogo de simulação e um jogo de entretenimento, então ele não é tão complexo. Mas a gente consegue simular alguns ambientes, alguns circuitos um pouco práticos, como a gente traz da vida dia a dia. O redstone é esse componente, em que pode ser gerada energia e também ser manipulada. O que é isso aqui? Isso aqui é uma tocha de redstone. Basicamente, é um pequeno gerador que pode ser alterado a partir de valores de 1 e 0. Então, quando ele está ligado, ele determina o valor 1, como a gente vê na área de computação, o bit 1 e o bit 0. E ele pode ser transmitido a esse valor dele, que ele produz, em uma linha de redstone no chão. Você está vendo que ele está emitindo aqui umas partículas? Isso significa, basicamente, que esse redstone, em valor 1, ele está passando uma propriedade dentro desse circuito, dessa linha de transmissão, com o valor também. Então, basicamente, a gente está vendo que aqui está passando o valor 1 nesse circuitinho básico de redstone. Tá, isso daqui não é muito complexo. A gente vai falar um pouco agora sobre outros pontos do Minecraft. Que, basicamente, com essa premissa de bit 1, bit 0, a gente consegue fazer alguns sensores e alguns atuadores. Basicamente, são inputs e outputs. Quando a gente fala na área da computação, a gente sempre vai estar olhando para uma entrada de valor e uma saída de valor. Quando você tem um monitor, por exemplo, no computador, nada mais é do que você plugando um computador, um componente eletrônico na rede, energia elétrica. É toda essa energia manipulada e sai uma linha de LED, um seu monitor, sai um potencial de energia no seu teclado. Quando você aperta, é transmitida uma energia que sai lá na tela, o número 1, o número A, o número I, enfim. E, mais ou menos, vai funcionar aqui também, tá? Então, a gente tem um input, basicamente, que a gente está vendo aqui, uma alavanca. Ela altera entre o valor 1 e 0. E, a partir da alteração, da manipulação desse input, o output, que é uma lâmpada aqui no caso. Vamos chamar isso de LED, porque vai ficar mais fácil. Mas uma lâmpada dela pode ser alterada o valor dela, ou seja, ligada e desligada. Aqui a gente vai sempre trabalhar com 1 e 0. Então, nada muito complexo. Mesma coisa também vai acontecer, por exemplo, para outro tipo de sensor. Para outro tipo de sensor que seria um botão, em vez de uma alavanca. Ela vai alterar de um valor de 1 para 0 e vai permitir uma corrente passar de 1 e 0 para uma outra toda. Nesse caso, a gente está falando de um pistão, né? O jogo permite fazer isso. E também podemos considerar outros sensores, como uma placa de pressão. Quando alguém pisa em cima, e quando algum usuário, quando algum player, né? Alguma pessoa que está jogando, pisa em cima de uma placa de pressão. A gente assora um circuito. E, por exemplo, ativa um dispenser que vai atirar uma flecha. Enfim, é legal falar sobre esses conceitos, basicamente, para vocês entenderem como que vai seguir a dinâmica de portas lógicas e de criptografia, tá? Uma vez vocês entendendo, mais ou menos, como funciona essa parte de redstone, essa parte de Minecraft, em relação a alavancas, inputs, outputs. A gente pode começar a traduzir isso um pouco mais para a parte de computação, para a área de eletrônica. Enfim. Bem, vamos lá. Vamos lá. Eu acho que, antes da gente começar a mostrar aqui o circuito, é legal a gente apresentar uma coisa aqui no quadro. Mas, antes de tudo, vamos lá. O circuito direto. O que é um circuito direto? Quando você ligou alguma coisa na tomada, ela vai ligar. Então, vamos supor que o cenário aqui tenha uma linha de transmissão desligada, a gente vai ligar ela na tomada. Ligou. E a lâmpada ligou. Isso é o básico, né? Basicamente, o que a gente faz no dia a dia sempre. É... Arromar. Agora, a gente vai começar a trazer essa dinâmica de input-output, para trazer o conceito de portas. E, basicamente, na área de computação, na área de engenharia, é o fundamento para criar processadores, para criar transistores, para criar qualquer circuito de computação ou de informática que a gente utiliza no dia a dia. No final do dia, o computador é composto por componentes eletrônicos. E o que são componentes eletrônicos? Portas lógicas. Aqui a gente vai trazer alguns exemplos. E eu acho que é interessante. Antes de vir aqui na prática, apresentar mais ou menos como elas funcionam na teoria. Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Consegue me ouvir? Você vê? Sim. Então, vamos lá. Eu vou dar um pause aqui no jogo e vou mudar a tela para o Paint. Primeiro a gente vai falar sobre a porta notch, tá? Vamos lá. O que é a porta notch? Ela é representada mais ou menos em cima. Bem mais ou menos, tá? Me desculpa aqui. Onde vai ter um circuito lógico. Um circuito, né? Onde o valor... Aqui. Vou colocar ímpar, mas é um input. Ele pode variar entre valores binários de zero ou... Essas são as variações de um input, né? Eu vou apagar para deixar exatamente mais ou menos de uma forma fácil de você entender. Como a gente faz um quadro de verdade. Mas basicamente é assim. São duas entradas, né? Dois inputs. Eu vou colocar aqui a entrada como um valor ar. Mas o que ela pode ser? Pode ser zero ou pode ser um. Beleza? E o que a porta notch, né? O que a porta notch, o circuito notch faz? Ela vai ser um circuito verde. Se na entrada o valor é um zero, ele vai inverter e vai virar um output, né? Então, por exemplo, se a alavanca... Vamos colocar aqui na forma prática. Se uma alavanca... Esse daqui é o desenho de uma alavanca, tá? E uma lâmpada ligada lá no circuito. E o símbolo de uma lâmpada lá do Minecraft. Se a alavanca está no estado zero, o circuito notch vai permitir que a alavanca vá para o estado um. E se a alavanca chegar no estado um, a porta lógica notch, né? O circuito notch, ele vai permitir que a lâmpada fique desligada ou vá para o estado zero. Beleza? Vamos ver se na prática como vai funcionar. Deixa eu apagar aqui, porque depois eu vou falar sobre a porta lógica. Beleza. Vamos lá. Vamos lá para o jogo. Beleza. Bem, aqui vocês conseguem ver que, basicamente, a alavanca está no estado um atualmente. Porque, ó, lembrando, tá? A alavanca quando está para baixo é estado um. Quando você coloca ela para baixo, ela está ligada. Então, o circuito que está decorrendo dela está em input. Tá vendo que a partícula está saindo? Só que ela chega, ela chega no LED e fica invertido. Então, inverteu. Fez a inversão do valor original. Agora, quando a gente muda o input de zero para um, ou seja, agora a alavanca vai para o estado um. Ele inverte e a mulher vai para o estado um. Ou seja, a alavanca está no estado zero e é invertido o sinal final para o estado um. Tá, pessoal. Eu acho que vocês devem estar falando. Ah, meu Deus, o que é isso? Porque tem um troço aqui saindo da alavanca e vai para cima de um bloco cinza e vai para cima. Isso daqui são interpretações de simulações do jogo para uma coisa que seria uma porta lógica na vida real. Na vida real, a gente está falando de silício, a gente está falando de podre, a gente está falando de protoboard, de eletricidade. Aqui a gente tentou adaptar mais ou menos como funcionaria na prática uma porta lógica, que a gente trabalha em computação, para um ambiente de jogo para vocês verem a didática disso. Mas não quer dizer que, por exemplo, dentro de um processador vai ter uma lâmpada e uns fios de rádio. Não existe isso, tá? É só uma interpretação do jogo. Mas beleza, vendo a primeira porta lógica, eu acho que já deu mais ou menos para saber qual vai ser a dinâmica aqui do uso do Minecraft, beleza? Então, a gente acabou de ver aqui a porta de reversão, beleza? Vamos ver a próxima porta lógica e trazer a dinâmica dela. A porta End. Eu acho que, não sei se todo mundo já ouviu falar sobre a porta End, mas basicamente é o seguinte, ó. Opa, deixa eu colocar aqui de novo a alavanca. Putz, tirei a alavanca do lugar. Deixa eu abrir a alavanca. Deixa eu buscar a alavanca. Aqui a alavanca. Peraí que eu estou usando o mousepad, hein? Só por isso você tem que virar uma pontinha maior. Mas, basicamente, deixa eu mostrar a primeira dinâmica lá no Paint, tá? Para vocês entenderem mais ou menos como ela vai funcionar. Deixa eu colocar todos eles em estado desligado. Lembrando, quando está para baixo, ele fica ligado. Quando está para cima, ele fica desligado, beleza? Vamos lá para o palco. Bem, deixa eu apagar isso aqui. A gente está falando sobre a porta Notch. Agora a gente vai falar sobre a porta End. As portas, elas têm diagramas. Então, elas são interpretadas, desenhadas de uma maneira específica. A porta End, ela fica mais ou menos nesse formato, tá bom? Ou seja, basicamente, vai ter duas entradas e uma saída. Aqui vai ser a entrada A, o input A e o input B. E vai ter um output, que vai ser, vamos colocar X, beleza? É basicamente muito parecido com o que a gente viu na negação lá. No caso da negação, a gente não considera duas entradas. A gente vai considerar só um circuito padrão. Por quê? Porque, mais ou menos aqui, como a gente está vendo, a negação poderia entrar mais ou menos nessa parte do circuito. Entraria mais ou menos aqui, tá vendo? Poderia entrar nessa parte. Mas a gente só não vai falar sobre o circuito mais complexo nesse momento. Então, vamos mostrar só a porta End. Então, vamos seguir mais ou menos a mesma premissa que a gente estava apresentando antes. Uma tabela verdade, que é uma simulação de quais seriam valores de entrada e saída. A gente vai ter a alavanca, a gente vai ter a alavanca 1. Isso daqui é a desenha de uma alavanca. A alavanca 2. E vai ter uma luzinha lá, aquele padrão lá. Beleza. De novo, a gente está trabalhando com binário aqui, tá? Então, vamos colocar todos os estados possíveis. Vai ser a porta, a alavanca 1, 0. E a alavanca 2, 0. A alavanca 1, 0. A alavanca 2, 0. A alavanca 1, 1. A alavanca 2, 0. E a alavanca 1, 1. A alavanca 1, 1. São todos os estados possíveis, tá? Eu posso provar isso, mas eu não vou provar agora. Só fiquem com esse número aqui, ó. 2 elevado a, quase, né? Vai ser 1, 2 ou 3. Vai depender dos policiais de entrada que a gente está avaliando. Tá bom? Vou colocar isso aqui, porque esse não é, não sei lá. Não, assim. Não, assim. Beleza. O que a Andy faz? Basicamente, quando ela tem a entrada aqui, 0 ou 0, ela vai considerar o valor 0. Quando tem a entrada 1 aqui, e aqui 0, vai permitir que a passagem passe. Por quê? Qual é a condição da porta lógica Andy? Ela só vai permitir que o sinal do output aqui do X seja 1, né? Caso os dois sejam 1. Então, se o cenário de 0, 0, a saída vai ser 0. Se o cenário de 0, 1, a saída vai ser 0. Porque os dois têm que estar igual. Se a saída da porta 1, 0, a saída vai ser 0. E se a saída da porta 1, menos 4, 2, que se entra em 1, a saída vai ser 1. Vamos olhar na prática do CNAF e vamos acelerar mais um pouco. Ainda tem algumas coisas que eu apresentar, como os cenários mais complexos. Basicamente, a alavanca está no estado 0 aqui e o estado 0 aqui. E o LED lá, o bloquinho de luz, está no 0. Vamos ativar só uma para ver se ela vai ligar. Bem, o LED não ligou. Isso quer dizer o quê? Esse circuito, ele só permite que quando os dois estão igual a 1, a saída vai ser igual a 1. Então, quando a gente acionar o próximo alavanca, o LED ligou. Perfeito, perfeito. Provoca a verdade, a portológica é funcional e está replicando a realidade. Bem, vamos acelerar um pouco. A gente já está com 20 minutos. A gente tem a porta NAND. O que é a porta NAND? A porta NAND, basicamente, aqui, como vocês conseguem ver, é a AND no final com a N na frente. Então, basicamente, é o seguinte. Deixa eu apresentar aqui o novo circuito. De novo, o dente. Basicamente, a porta NAND vai fazer a inversão dos valores daqui. É como se nesse circuitinho aqui tivesse uma negação, que seria aquela primeira que a gente viu. Então, se a saída aqui fosse dessa porta lógica que fosse 1, ela vai ser invertida por esse momento para 0. Então, tudo que for 0 aqui, vai virar 1. Tudo que for 0, vai virar 1. Tudo que for 0, vai virar 1. E tudo que for 1, vai virar 0. Então, a porta NAND, basicamente, reverte a porta índice. Então, vamos fazer a prova. Isso, basicamente, é isso que está acontecendo no jogo. Vamos lá. Bem, basicamente, elas estão desligadas e está ligado lá o valor. Desliguei o valor, ou seja, ficou 1, quer dizer, ficou 1 e 0, e lá continua ligado. Agora, vamos colocar 1 e 1 para ver o que vai acontecer. Desligou. Vamos ver se está batendo lá com a tabela? Está batendo com a tabela. 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1 ou 0, 0, 1. Enfim, falei vários números aqui, mas está funcionando. Agora, a gente vai falar sobre a porta OR. Eu acho que é legal a gente falar sobre a OR, e depois falar sobre a SHORP, para a gente já ir para os circuitos mais complexos. Mas vamos primeiro lá no diagrama, lá no paint, para vocês darem uma olhada de como mais ou menos vai funcionar a porta OR. Espera, eu queria saber como apagar isso aqui um pouco mais rápido. Se não se for de certa forma. Por favor. Tchau, leva para a OR. Isso não importa, beleza. Vamos lá. Porta OR. A gente já viu a porta NOT, né? A gente viu a porta NOT. A gente viu a porta NOT. A gente viu a porta AND. E a gente viu a porta... Agora a gente vai ver a porta OR. Basicamente, o que é a porta OR? Ela é muito boa com a AND, só que ela só vai permitir... Ela vai permitir que qualquer um dos cenários que for igual a 1, vai ter a saída igual a 1. Então, vamos lá de novo para a tabela verdade, né? Vamos lá. Alavanca 1. Alavanca 1. Alavanca 2. E Output. Ah, deixa eu mostrar mais ou menos como que é o desenho. A porta AND. Ela é mais ou menos assim. Deixa eu ver se... Eu acho que está parecido. Está parecido, mas... Enfim. É mais ou menos assim. Ela é um pouco mais contínua do que a AND. Funciona mais ou menos da mesma forma, tá? Ela vai ter uma entrada aqui. Entrada 1. A. Entrada 2. B. E vai ter uma saída que vai ser aqui o X, né? E a mesma coisa. Aqui pode variar entre o 0. 1 e 0, né? E a saída pode variar entre 1 e 0. A questão é que a porta AND, a porta O, ela vai permitir... Quando aqui for 1 ou aqui for 1, a saída vai ser 1. Então, vamos lá. Ih, professor. Está acabando aqui a bateria. Está acabando... Vai ter lá o bloco... Basicamente, a gente vai fazer o mesmo conceito aqui. Vai ter 0, 0... Aqui, quando for 0, a saída vai ser 0, 100. Se a entrada for 0, a saída vai ser 0, 100. Se a entrada for 0 ou 1, nesse caso, diferente da porta AND, ele vai considerar qualquer um dos cenários válidos. Então, tem 1 aqui, Então, a saída vai ser igual a 1. A mesma coisa aqui para baixo. Tem uma entrada 1. A saída vai ser igual a 1. E no caso de ter duas entradas 1, qualquer uma das duas, então, a saída vai ser 1. Vamos lá. Vamos colocar na prática. Aqui. Vamos colocar na prática para ver se está rolando o jogo. Vamos lá. Basicamente, a gente tem duas alabancas, duas entradas. As duas estão setadas como 0 agora, nesse momento, tá? Vamos setar só uma para 1 e ela tem que acender lá o LED. Beleza, está funcionando. Vamos acender as duas para ver se vai ligar. Beleza, está funcionando. Então, basicamente, o circuito lá está certinho, está refletindo a realidade. Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa daquele último exemplo. Só que, ao invés de ser puramente a OR, ele vai ter a porta NOR, que é o quê? O N ou a negação da OR. Sempre que for... Vamos lá de novo para o quadrinho. Vai ter aqui outro exemplo. E que vai mudar o status final. Aqui, quando é 0, vai ficar 1. Aqui, quando é 1, vai ficar 0. 0 e 0. Basicamente, aqui nessa parte aqui, vai ter aquela negação. A gente viu no início. Vamos ver se vai funcionar. Se todas as alavancas estiverem ligadas, aqui no caso, no quadrinho que a gente está vendo, se todas as alavancas estiverem ligadas, a saída tem que ser 0. E apenas se todas as alavancas estiverem desligadas, a saída tem que ser 1. Vamos lá. Lembrando aqui, quando a alavanca está para cima, está desligada. Então, está vendo aqui? As duas estão desligadas. Ficou. Vamos desligar só uma para ver se vai realmente refletir lá no desligamento. Desligou? Desligou. Vamos ver se as duas ligadas, no caso, para refletir o desligamento. Perfeito. Show de bola. Está funcionando isso aí. Minecraft, o realista, não tem gráfico, mas ele reflete a realidade do circuito digital. Vamos lá. Só um segundinho aqui. Eu acho que começou a ter já não, professor. Mas vamos lá. Vamos seguir. Bem, agora aqui a gente tem um circuito um pouco mais diferenciado. É a porta short. A porta short, ela é or excuse. Ela é um pouco mais complicado de se entender, mas ela é crucial para alguns circuitos digitais e para a computação em si. Eu vou tentar dar uma explicação mais ou menos no quadro, antes de mostrar na prática como ela funciona. Por quê? Porque ela é muito usada na premissa de criptografia. Ela é que vai ser o... Ela é que vai ser o... Para a gente conseguir fazer a infitografia por chave simples. Vamos lá. Vamos tirar essa daqui. Beleza. Certo. Ainda não está carregando. Não. Continuar apresentando aqui. Mas, basicamente, é o seguinte, tá? O short, inclusive. Vamos logo na prática. Vamos fazer mais como ele funciona. O short, inclusive, ele, basicamente, ele funciona o quê? Apenas terão saídas igual a 1 se os valores forem diferentes, tá? Quando a gente olha isso na explicação... Tá. Deixa eu também mostrar mais ou menos como funciona a prática. Talvez eu erre aqui o símbolo porque agora a cabeça é muito bem, mas o símbolo da porta short é mais ou menos isso. O cálculo de multiplicação da porta short. Quando ela está avaliada, assim, por exemplo, entrada A, entrada B, ele fica com esse símbolo. Agora eu não lembro se ele é vezes assim ou mais. A fílula não mora, mas considera aí esse gato de Shrine para vocês pensarem e pesquisarem depois, tá bom? Ou é esse ou é esse aí. Calma aí. Fica aí a dúvida para vocês pesquisarem. É... Acho que alguém ligou aqui, peraí. Peraí, dá para continuar. Deixa eu voltar aqui para apresentar. Tá peraí. Tem a minha tela fora. Deixa eu apresentar aqui. Beleza. Oi? Deixa eu... Pô, ainda não está com a minha tela. Só um segundo. Deixa eu... Tá, agora está caindo. Vocês conseguem me ver ainda? Está todo mundo vendo? Vocês estão vendo a minha tela? Não, mas vocês conseguem me ver a minha tela com o pente? Então, beleza. Vamos lá. Basicamente, o que a porta Shor faz, tá? Ela vai ser muito parecida com a Orr. Só que ela vai ter aquelas premissas que eu tinha comentado. Então... Caso, né... Tem aqui, vamos supor, uma alavanca... Agora eu estou mexendo o mousepad, tá, gente? Tem mais na caneta. Então, o desenho vai ficar pior. Eita! Essa alavanca aqui, meu Deus do céu. Não é nada opcional, não, tá, gente? É só uma alavanca. Tem duas alavancas aqui e tem um quadradinho aqui, que é aquela luzinha de LED, tá? Na internet. Aqui a gente vai considerar o cenário... Opa! Aqui vai considerar o cenário de 0, 0... Nossa, está muito ruim, mas vocês estão entendendo. 0, 0, 0, 1 e 0, 1. Tá. Bem, a porta Shor, como eu tinha comentado, ela só vai permitir que o valor seja igual a 1 caso os números sejam diferentes, né? As entradas sejam diferentes. Quando a gente fala na Orr, né? Ou é 1, né? Ou seja uma entrada igual a 1, ou seja outra entrada igual a 1, a saída sempre vai ser 1. No caso de 1 mais 1, ou 1 ou outro, sempre vai ser 1. Aqui no caso, a única coisa que vai reverter é isso, ó. Portas diferentes, né? Ou portas iguais, com o valor de 1 vai ser igual a 0. Portas diferentes com o valor de 1 vai ser igual a 1. Portas diferentes que tem o valor vai ser igual a 1. E portas diferentes, né? Ou iguais, né? Igual a 0 vai ser igual a 0. É um pouco mais complexo, eu sei, mas ela funciona. E ela é muito importante para o mundo de criptografia, como a gente tinha comentado. Por quê? Ela nos permite fazer cálculo. Ela nos permite fazer cálculo em binário. E com isso, a gente consegue fazer um conceito... Apresento no VGA, tá aparecendo? Acho que tá carregando, né? Tá no VGA, eu acho. Ah, não. Apareceu. Deixa eu evacuar lá de novo. Peraí pessoal, eu só tô mudando aqui no compartilhamento, porque eu tô mais fácil para eu operar aqui no VGA. Peraí. Bem, beleza. Tô conseguindo ver aqui. Deixa eu ver se tá certinho. Tá, beleza. Tá aparecendo? Mas vamos lá. Deixa eu melhorar isso daqui, porque a gente tá com... Quanto tempo tá? Tá, são 30 e 2 mil. Beleza, tá com tempo. Deixa eu melhorar isso daqui. Tá. Deixa eu melhorar isso daqui. Só pra vocês entenderem, só pra vocês entenderem o complexo que tá acontecendo aqui, ó. A gente tá usando esse quadro, por isso que eu tô falando pra olhar, pra lá o ponto todo, olhar pra cá, a gente tá com o Intertec 2G. Deixa eu fazer assim. Beleza, vamos lá. De novo, na porta short. Se eu puder aqui. A porta short, ou or, inclusive, que é a dica também, né? Não lembro se o símbolo é assim ou assim. Fica aí pra pesquisar. Os valores dela, no conceito lógico, é basicamente a entrada da alavanca 1, a entrada da alavanca 2, e a saída em um LED, por exemplo, que a gente tá dando um número de um Intertec, de um Intertec Lush, ela pode ter a proximidade de 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, porque é binário. E ela dá a saída, basicamente, quando são diferentes no valor 0, vai ser 0, quando é diferente no caso, mas tem valor 1, ela teoricamente vai dar 1, né? Claro que a mensagem vai dar 1. Aqui no caso, também, de baixo, 1 ou 0 vai dar 1, que é um OR, mas como aqui a gente tem 1, é exclusivo, tem que ser exclusivo, ela vai dar 0. Claro que a mensagem na OR, peraí, mensagem, na OR vai dar 1, esse último cenário, tá? Vamos colocar na prática pra ver se isso tá funcionando. E isso é muito importante entender, porque depois eu vou mostrar outro cálculo muito interessante, de binário, que vai utilizar uma chave simples. Vamos pro Minecraft. Beleza. Minecraft. De novo, o Minecraft, ele interpreta uma realidade. Isso não tem nada a ver com uma realidade, assim, fisicamente, mas o conceito das ideias é igual. Então, vamos lá. A gente aqui vai colocar as duas portas, as duas entradas no valor de 1, no valor de 0, desculpa, quando ela vai ficar pra cima, é 0. Então, a saída vai estar igual a 0. Vamos ver se tá batendo. Vamos ver se tá batendo. Aqui. tá batendo. 0, 0 igual a 0. Beleza. Vamos lá pro Minecraft. Vamos colocar a entrada A, ou ela vai pra 1, em estado 1, no caso, agora, né? Tá baixo 1. Então, ficou 1 e 0. Tá vendo? Aqui é 1, aqui é 0. Ó, na tabela verdade, fica igual, né? 1, 0 igual a 1. Agora, vamos colocar, pra tirar a prova da verdade também, vamos colocar a primeira em 0, e a segunda em 1. Essa aí vai ser igual a 1. 0 e 1, 1. Agora, vamos ver se realmente já, se estiver em 0, vai ficar, se as duas estiverem em 1, vai ficar em 0? Sim, realmente, as duas estão no estado 1. Então, a saída vai ser igual a 0. Tá. Tem mais uma portinha aqui, tá? Tem mais uma portinha aqui. Acho que não é tão importante agora, nesse momento, porque, porque a gente vai falar sobre algumas coisas mais complexas, e também porque ela não cabe muito, né? É o motivo agora, a gente tem muita coisa mais pra ver. Mas vamos lá. Bem, como eu tinha dito lá no início, isso é um ambiente de simulação, que traz um ambiente, traz algumas premissas, componentes eletrônicos, que é da realidade. A porta OR, a porta NAND, a porta NOR, ou a porta NOT, a porta SHOP, elas são usadas na vida real. Todos os componentes computacionais, seja na NASA, ou seja no seu computador, ou no seu celular, eles seguem premissas de circuitos digitais. O que trafega dentro de um celular, basicamente, é corrente elétrica, com entradas e saídas. O que é que é entrada? Pode ser um touch, né? Um touch na tela, que você aperta e altera o valor de 0 para 1, ou de 1 para 0, como faz. Ou você pode ter saídas, né? Por exemplo, quero imprimir. Você vai mandar uma corrente, seja via outra via física, como, por exemplo, você não vai mandar no cabo, você tem uma impressora conectada na sua rede Wi-Fi. Você vai mandar 0s e 1s pela rede Wi-Fi, aí até tem a nossa impressora, e esse vai ser o output. Então, se na vida real a gente consegue usar circuitos digitais por algumas coisas mais complexas, como mandar imprimir alguma coisa na impressora, só passando 0s e 1s, a gente também consegue utilizar os circuitos digitais aqui em Minecraft, em um ambiente de simulação, para conseguir construir coisas um pouco mais complexas. Não tão complexas assim, porque, né, quando a gente fala de circuitos digitais na vida real, o transistor, se eu não me engano, né, ele está já na casa de, sei lá, 14 nanômetros, que nem dá para ver em olho no ar, acredito. Aqui, para criar uma porta lógica, como, por exemplo, no caso de Novo, o NAND, a gente usa uns 5 blocos. Então, imagine criar um transistor aqui, daquele tamanho, pegar tudo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá para a arte, para ver. Oi? Tranquilo? Tá, tá me vendo, beleza? Cara, o que que é isso aqui? Tá, o que que, deixa eu primeiro desativar aqui, para vocês entenderem mais um monte do que é isso? O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Como, na vida, na vida, eu vou ler. Se eu falar e ficar no mudo, não vai ouvir nada, né? Espero um pouquinho aí, que o Otto está recuperando aqui a retransmissão, certo? Alô, estou me ouvindo? Sim, Otto, contigo agora. Só compartilhar a tela agora. Espera aí, deixa eu me compartilhar aqui. É o nervoso, é a primeira vez, presencial e online, a gente está subindo de nível. E aqui está uma loucura, cara. Presencial é o mesmo ponto online e o nível é da semana. Deixa eu de lado, contigo, contigo. Vocês conseguem ir na tela? Sim? Tá, show. Eu não sei até onde parou a transmissão, mas voltando aqui, basicamente, se num mundo real a gente consegue pegar transistores e componentes eletrônicos para criar coisas mais complexas, no jogo a gente também consegue. Acontece que no jogo a gente não está trabalhando com nanomilímetros, pequeno, a gente está trabalhando em nível pequeno. Cada porta, lógico, como a gente viu, ocupa pelo menos cinco blocos. Se for pegar isso e criar um, por exemplo, um processador de computador de 64 litros, vai ficar enorme, absurdamente grande. Então, como conseguir aqui seguir a limitação de uma vida saudável, social, que vive, nem tão social, mas consegue se alimentar e dormir. Mas vamos lá. Isso daqui é um display de seis segmentos, tá? Isso daqui é uma coisa que existe na vida real, em eletrônica. Ele mais ou menos funciona nessa carga mesmo. E onde que ele é utilizado? Ele é utilizado lá no seu micro-ondas. No seu micro-ondas, quando você quer esquentar comida, você aperta lá o número 7, lá no botão lá, que é um input, e o output vai ser um displayzinho lá que vai aparecer um contador de 10, 9, 8, 7. É isso aí, a mesma coisa, o mesmo conceito que você pega lá da eletrônica convencional da vida real, a gente está trazendo para o Minecraft. E por que que, tipo, o que que é isso daqui, o que que é essas porcarietas, não sei, o que que é isso? Basicamente, a interpretação de um circuito, em que dá uma saída e um display, né, um display de sete segmentos, no Minecraft, no mundo de simulação do Minecraft. Posso explicar como isso funciona? Posso. Mas não interfere em nada a experiência mágica que vocês vão ter aqui, em ver se funcionando, tá? Mas entenda, basicamente isso daqui interpreta mais ou menos, né, mais ou menos, como que sairia na vida real. Isso, basicamente, bem, a gente vai interpretar a mesma coisa que a gente tem lá no micrônomo, que a gente aperta no botão, passa uma corrente elétrica e ele dá uma saída lá no display. Então, a gente colocou nove tipos de entrada e cada uma ali vai dar um acionamento em determinado filamento daquele display de sete segmentos. Terminou. O primeiro a gente vai ter o número um, vamos lá ver se vai funcionar. Eu espero que sim. E aí? Beleza. Aí, a gente está vendo o número um. Agora vamos ver se o número dois também vai funcionar. Vamos ver se vai funcionar. Pô, show de bola. Na verdade, aqui é uma coisa bem interessante, ó. Como eles estão funcionando em paralelo, ou seja, a gente tem uma entrada para cada um acionamento dos filamentos LED, a gente tem o número um e o número dois ligados ao mesmo tempo. Na vida real, isso também poderia acontecer. Mas você não vai apertar lá no seu microondas e vai aparecer o número um com o número dois juntos, né? Porque tem toda uma dinâmica de use experience lá no microondas que não quer que você tenha essa informação em duplicidade. Aqui, opa. Ih, peraí, deixa eu colocar. Meu Deus do céu. Ih, agora já era. Agora desligou tudo. Agora vai ficar o número dois e o número um aqui. Deixa eu tentar pegar aqui de novo o bloco de ferro. Deixa eu ver se consigo aqui pegar rapidinho com vocês. Tá, vou colocar um de diamante. Que está super valorizado esse aqui. Deixa eu colocar aqui de novo. Essa tocha que eu podia estar aqui, tipo, a eletricidade do ouro, né? Tipo, não estou agora nisso. Para ela interpretar o circuito. Vamos lá? Beleza. Vamos desligar agora o número um. Desligar o número um. Beleza. Vamos desligar o número um e o número dois, na verdade. Vamos ver se o log desligou certinho. Desligou muito alterado. Beleza. Tudo desligado. E vai funcionar isso para todos os números inconsequentes, tá? Em consequência. Do número um até o número nove. A gente considerando que a gente só tem um carácter aí, né? O número vai variar de um a nove. Vamos ver se... De zero a nove, na verdade, né? Vamos ver se o nove está funcionando? Vamos lá. Pô, está funcionando. Então, assim, a gente já consegue fazer um contador aqui, de uma forma um pouco manual, onde cada uma das portas, ela vai funcionar de forma paralela. Então, a gente não consegue, mais ou menos, acionar e desacionar as duas quando elas estão ativadas no mesmo tempo. Mas ela funciona na prática, para mostrar que um ambiente de simulação, um circuito digital funcionaria basicamente da mesma forma que na vida real, tá? Isso é legal. Isso é legal de saber. E isso é legal de interpretar, porque a gente já tira aquele mito que... Pô, o que vai fazer o micro-ondas acender aquele medico no meu pé? Basicamente, vocês já viram aqui. Vai ser isso daqui que a gente viu ao longo início. Vai ser um botão, ou uma tocha de redstone, né? No caso, ele realiza uma eletricidade, em que vai mudar o estado de zero para um e vai dar uma... Desligar uma parte de um filamento de LED, que LED é basicamente a lâmpada, né? E ele vai desenhar lá na telinha, lá do centro-ondas, o número 9, 0, 8, enfim, tudo isso. Cara, a gente aqui passou, acho que, pela principal parte ou conceito que a gente precisa ter de circuitos digitais, ou na parte de computação, ou na parte de energia de computação, e como que funciona mais ou menos o mundo de eletrônica e eletrotécnica, enfim. E por que é muito importante a gente passar por todos esses pontos? Por quê? Quando a gente fala de sistema e criptografia, o que é sistema e criptografia? Basicamente é permitir segurança em... Ó, o professor está aqui, está novinho, se eu falar alguma besteira, eu ia por dia, tá? Mas, basicamente, segurança e criptografia é até estar olhando. Segurança e criptografia, que a gente fala na prática, né? No dia a dia, no sistema digital, no sistema de informação, vai ser garantir que a informação que está sendo trafegada, que está sendo transmitida por esse meio, ela é segura, está confidencial, ninguém está olhando para o que você está fazendo. Bem, tem essa coisa aqui, esses blocos aqui, um monte de alavanca, um monte de coisa, eu vou explicar para que isso funciona, tá? Mas, deixa eu explicar primeiro como funciona uma criptografia na prática, tá? Antes de colocar aqui uma boa simulação. Eu vou abrir aqui o Paint de novo, antes de utilizar isso daqui. Mas, só para vocês verem, aqui tem três linhas, né? Tem a linha aqui de baixo, tem a linha aqui do meio, que tem a alavanca, e a linha aqui em cima. A linha aqui em cima não tem alavanca. Por quê? Porque isso daqui é o Output. Lembrando que o Input é quando a gente passa o sinal, Output é quando tem a saída do sinal. A gente vai ter duas linhas que vai ter entrada do sinal, ou seja, duas linhas de alavancas, e a última, que vai ser o Input. Então, o que a gente vai fazer aqui? Um circuito de criptografia. Só que, antes de eu apresentar na prática, deixa eu tentar apresentar mais ou menos o que é uma criptografia no mundo das ideias. Eu vou desenhar mais ou menos o que é criptografia. Eu sou um computador. Vamos lá. Não, eu não sou computador, mas existe um computador. Um laptop. Selecou um laptop, aqui, assim, o laptop. Aí, o laptop. Tem uma telinha aqui do laptop, tem um negócio central e tal, um teclado. E ele quer falar com outro laptop, né? Laptop, vamos falar do outro tipo de coisa melhor. Ele tem uma telinha aí, beleza? E o meu laptop 1, ele quer falar com o meu laptop 2, tá? O que que ele quer falar com o laptop 2? Ele quer falar alguma informação, tá? O que que ele pode falar? O que que é a informação que a gente pode considerar aqui? Ele pode falar um oi. Ele pode mandar lá no WhatsApp. Oi, tudo bem? Isso daqui é um oi e um ponto de exclamação. Não parece, mas é. Ele quer falar com o laptop 2. A amizade aí vai continuar. Pode ser... Aí, basicamente, isso daqui é uma informação. Eu tô querendo transmitir pra vocês uma tela e ele não tá caindo. Por quê? Eu não sei. Mas, basicamente, é o seguinte, ó. Eu posso querer passar de um outro tipo de outro o oi aí, uma mensagem que você manda aí no WhatsApp e tal. Mas eu também posso querer passar um número. Ah, eu quero passar o número 1. E eu quero que ele receba o número 1. Pode ser isso também. Mas aí, se eu te falar que no mundo da computação não existe a letra oi. A letra oi, ó. Não existe a palavra oi. Não existe a palavra oi no mundo da computação. Quando a gente fala em computação, sempre vai ser binário. Binário é variação entre 0 e 1. Então, o que isso quer dizer, tá? Isso quer dizer que se eu quiser falar oi de um computador para o outro, a gente não vai escrever que nem a gente escreve o esse na vida real. Não vai ser isso. Isso tá errado. A computação não entende alfabeto, greco-romano, alfa, numé, sei lá o que é isso. Enfim. Ele vai entender de binário. Então, se a gente quiser passar essa informação, quando a gente aperta ele no teclado, a letra O, pra passar no WhatsApp, na verdade, a gente não tá mandando a letra O. A gente interpreta essa letra O na tela, mas ela tem um símbolo embutido por dentro que o computador considera ele como um válido. O O não é válido pra ele. O O é puramente um símbolo imaginário. O que ele vai interpretar? É uma quantidade de memória, né? Memória que no computador a memória é 0,1. E ele vai continuar, ele vai pegar esse O, ó, ele vai pegar esse O aqui. Eu tô colocando aqui nesse lado, se eu tiver uma percepção. Ele vai pegar, ele vai pegar essa letra O, vai transformar isso em zeros e um. Sabe quando você vê o filme do Matrix? E tá vários zeros e um? Aquilo aí basicamente é informação, tipo, oi, tudo bem? É uma mensagem do WhatsApp lá do seu tio, do WhatsApp lá, tudo assim, com o seu tio. Só que tá, não tá aí por pegar fato, tá aí em versão binária. E como que é O em binário? Eu posso explicar isso, mas esse não é a ideia. Basicamente, em computação, a gente tem alguns protocolos que são utilizados. Existe um chamado IC. Eu não sei se assim se fala IC, mas esse símbolo aí. Ele transforma caracteres greco-rumanos ou caracteres de alfabeto, né, que a gente considera, em números. Então, normalmente ele converte isso daqui em um número tipo assim, ó. Tipo, um zero, 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 um zero. Cada um, cada O, cada I, cada informação, cada coraçãozinho, emoji que você faça. Basicamente, são números e números, zeros e zeros e um, tá? Tá. E por que eu tô falando tudo isso? Vamos lá. Porque lá pra aquele circuito que eu quero apresentar pra vocês no Minecraft, a gente tem que entender que informação que trafega em um meio, por exemplo, entre dois netburgros, na verdade, são zeros e uns. Independentemente de se você for passar uma letra, ou se você for passar um emoticon, ou se você for passar um nude, ou uma imagem, ou uma música, tudo vai ser zeros e uns. O computador vai converter isso internamente. Você só vai se preocupar em ver o documento aí da pessoa. Documento pra... Enfim. Tá. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer na prática, tá? Ele vai converter toda a informação que você colocou num nível alto, que você tá escrevendo no declarado, na foto que você tá mandando, pra números binários. Zeros e uns. Ele faz isso atrelando isso em um bloco de memória. Quanto maior a informação que você quer passar, mais zeros e uns vai ter. Tá? Mais zeros e uns vai ter. E quanto mais zeros e uns vai ter, maior o tempo de processamento. Quanto maior o tempo de processamento, maior o tempo de latência, né? O maior o tempo de comunicação. Beleza. Isso é o que a gente já chegou na premissa. Beleza. Voltou. Beleza. Para a gente ser um pouco mais prático aqui, vamos tentar pegar uma menor quantidade de memória pra gente ver na prática como isso funciona. E qual o menor bloco de memória que a gente pode ter? Ou zero, ou um. Zero e um na computação, isso basicamente é um conceito chamado... Essa unidade de memória, né? Essa unidade que varia entre um ou zero, se chama bit. Tá? Bit. Isso vocês já devem ter ouvido. Ah, eu quero um... Tá, eu não sei o que está falando sobre bit. Normalmente a gente escuta outro termo. A gente escuta byte, né? Esse termo aqui, byte. Esse daqui de baixo. Qual a diferença entre bit e byte, tá? Qual a diferença dele? É isso que a gente vai falar agora. O bit é uma informação entre zero e um. Então, entre uma informação que vai ser trafegada, a gente vai considerar um quadradinho de informação. Esse quadradinho de informação, ele pode variar entre zero e um. Isso é um bit. Isso é um bit. O que é um byte? Um byte, são oito quadradinhos. São oito quadradinhos desse bit. Ou seja, um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E dentre esses oito quadradinhos, eles podem variar entre zero e um. Então, aqui pode ser um, pode ser zero, aqui pode ser uma, pode ser zero. E quais são as possíveis variações que a gente pode dar entre um bit, né? Um byte de memória que equivale oito vezes um bit. A gente pode chegar, olha, esse número aqui. Dois elevado a oito. Ou sete, no caso. Enfim. Isso não cabe, isso não cabe. Agora, vamos entrar nessa parte matemática, vamos entrar um pouco mais na prática. Por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque para explicar o conceito lá da criptografia, do circuito de criptografia lá do Minecraft, tá? O que a gente vai fazer no Minecraft? Com essas informações que eu estou passando para vocês. A gente vai ter uma informação. Uma info. Essa info, ela vai estar dentro de oito bits de memória, tá? Oito bits de memória. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Espera aí. Três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Oito bits de memória. Deixa eu apagar isso aqui. É... Tá. E... Vamos lá. Eu quero... Eu quero a avaliação de vocês. Eu quero a avaliação de vocês. A gente quer passar essa informação para esse outro computador, né? Esse daqui é um computador. Esse daqui é outro computador. Eu quero passar essa informação, só que eu quero que quando ele receba essa informação, só ele consiga ver. Ninguém... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu quero que essa informação aqui, ela chegue aqui. Só que eu quero que só esse computador consiga ver essa informação. Tudo isso que eu quero passar. Como que a gente garante isso? Que não vai ter ninguém olhando a nossa informação. Eu tô mandando meu nude, eu não quero que ninguém informe o meu computador 2, veja meu nude. A gente vai utilizar um conceito de criptografia. Que é uma chave... Uma chave simples. Uma chave simples. Chave simples, basicamente, é... Quando eu vou... Nesse processo aqui, dessa setinha, nessa setinha aqui, eu tô passando uma informação para outra. Eu vou fazer um cálculo inibinário. Eu vou pegar essa informação de oito bits, ou um byte. Vou modificar ela de um ponto que esse computador aqui, só esse computador aqui, vai saber qual é essa chave para pegar essa informação que está embaralhada e desembaralhar. Aí ele vai conseguir ver lá o meu nude. Se uma pessoa pegar com ela embaralhada, nesse momento aqui, sem a chave que eu passar, ele não vai conseguir ver o meu nude, porque o bit não vai carregar direito. Então, uma imagem que seria linda, uma imagem que seria interessante, ou... Tá, vamos parar de falar de novo. Fiquei sentado ali, ó. Uma informação tipo... Um oi. Uma mensagem oi que eu mandei lá no início, ele vai abrir e não vai ser um oi. Na verdade, se ele pegar assim uma chave, ele vai pegar, sei lá, um XY, um X tralha, um X tralha. O que é isso? Para ele, não é valor. Ele não sabe o que é isso. Ele não sabe qual é a informação que eu passei. Por isso que a criptografia é muito importante, porque a gente está garantindo que apenas as pessoas que precisam ter essa mensagem vão ter, se a gente utilizar um recurso de criptografia. Tá, tá bom. Já falei demais. Vamos lá. Vamos para a prática disso aqui, tá? Vamos para a prática disso aqui. Vamos para a prática disso aqui. A gente vai voltar para o manicure. Mas, tá. Eu tenho computador 1. Tenho computador 2. Eu tenho 8 bits de informação que eu quero passar. Por que 8 bits? Por que... Então, o que a gente vai simular lá no meu cliente? A gente vai simular... A gente vai simular... A gente vai simular... A gente vai simular... Passar essa informação lá. Ou seja, um input... O que... O que? O que? A gente vai simular... A gente vai simular... Passar essa informação aqui A... Do meu computador A... Para o meu computador B... Né? Eu quero que tenha aqui... Minha saída B... Só que... Para garantir que ninguém aqui no meio do caminho... Esteja vendo a informação que eu estou trafegando... Eu vou colocar outro byte... Outro byte, né? Outra coisa para calcular com essa primeira aqui... Para embaralhar... E a pessoa que estiver vendo no meio do caminho não entenda nada, né? Então... Vamos lá. Basicamente aqui vai ter uma chave. O que é importante a gente colocar na prática? O que é isso na prática, tá? A gente precisa definir qual é a informação original... A gente precisa definir qual que é a chave de criptografia... Para quê? Quando eu sair lá uma saída toda embaralhada... A gente fazer um... O computador B... Ele pegar essa informação... Fazer um cálculo reverso com essa chave que a gente vai definir... E conseguir ver a informação original. Beleza? Vamos lá. Vamos fazer uma coisa que eu já expliquei muito aqui. Acho que mais ou menos é isso. Vamos lá. É... Vamos lá. Aqui... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui vai ser a informação A. Aqui vai ser a chave. E aqui vai ter um output. Aqui embaixo vai ter um output, né? Vai ser a informação que o B vai receber. É criptografado. Sim, eu vou colocar aqui um símbolo de... Tá, tô metendo? Falou. Oi? Tava permitindo? Professor, eu quero que você... Eu queria que você me desse um número entre 0 e 9. 7. 7. Beleza. Então, a informação A que a gente vai ter aqui, ó. Olha, isso não foi combinado, tá, gente? Qualquer número entre 0 e 9, que basicamente a gente consegue modificar isso em binário para ficar dentro de 8 bits de informação. A gente vai considerar o número 7 em binário e nela, nesse número 7, a gente vai fazer uma tratativa de criptografia com outro número, com outro número. Para vocês não verem a combinação aqui, que vai dar certo, eu vou pegar de qualquer pessoa aqui. Fala aí o número de 0 e 9. 2? 2. Beleza. Ela trouxe aqui o número 2, tá? Então, a chave de criptografia é o número 2. Vamos lá. Primeiro, a gente vai ter que converter o 7 para binário. Tem como... Eu poderia falar que eu vou converter o 7 para binário, mas não importa. Vamos lá. Deixa eu pensar também, porque se alguém for da M1, já precisa ir lá na internet falando rapidinho. Mas não é difícil. Mas, basicamente, isso daqui é 1, isso daqui é 2, isso daqui é 3, isso daqui é 4, isso daqui é 5. Isso daqui é 6 e isso daqui é 7. 1, 1, 1 equivale a 7 em binário, tá? Por quê? Porque é 6. Então, deixa eu ver se eu acalhei assim. 111 equivale a 7 em binário. 7 decimal equivale a 7 em binário. Então, vai ser 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. E aí, o número 2 em binário, isso daqui é 3, vai ser 1, quer dizer, 10, né? Número 10. Isso daqui é 2 em binário. A ideia é que, só para vocês verem na prática, basicamente, a gente vai estar transmitindo o número 7 lá no início, ele vai passar por uma chave de criptografia e ele vai ser alterado, esse 7 original vai ser alterado com o número 7, com o número 2. E como que ele vai fazer esse cálculo aqui com o número 2? Com a porta short. Por isso que eu falei que ela é importante. Ela vai ser utilizada como premissa para fazer essa diferença entre o 7 e o 2. E ele vai dar um resultado, que vai ser um número em criptografado. Pode variar, assim, esse número, como a gente está falando com valores pequenos, ele vai acabar dando um número variando entre 0 e 9, porque a gente está, né, um escopo com rende muito pequeno. Mas o importante é que não foi a mensagem original. Vamos colocar aí um cenário em que a gente está passando uma imagem, que tem megabits, megabytes, megabytes de informações. Quando a gente começa a alterar uma imagem, no final do dia, uma imagem de um rosto humano, ele pode virar, desconfigurar um ponto de virar um chiado. A gente não consegue identificar o que é no final. Nesse caso aqui, a gente vai saber o que é no final, porque a gente está trabalhando só com 8 bits, tá? Mas vamos lá. Como que a gente vai, como que a short vai funcionar? Basicamente, ela vai fazer um cálculo, ela vai fazer um cálculo em binário. Então, 0 mais 1 vai dar igual a 1. 1 mais 1 vai dar igual a 0. Sobe 1 lá, a quantia de matemática. 1 mais 1 igual a 0. Sobe 1 mais 1 aqui, o número de matemática. 1 mais 0, 1 mais 0, igual a 1. 0, 0, 0, 0. Esse daqui vai ser o byte. Ou seja, vai ser a informação de 7 em tipo grafada com a chave 2. Vamos ver se isso vai funcionar lá no circuito. Do Minecraft, depois a gente tira a prova real, tá? Eu vou mostrar como que vai ser a prova real depois. Vai ficar bem mais fácil de a gente saber. E vai fazer sentido no final de contas. Vamos lá. Minecraft. É, ó. É... O Minecraft é aqui. O Paint é aqui. A única coisa que está diferente aqui, lá desse circuito aqui do Minecraft para o Paint, é que aqui que está de baixo para cima, ela está de cima para baixo. Então, a mensagem original, ou seja, o dado a ser enviado, ele vai ser o número 7. Então, aqui, ó. Vai ser 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 111. Vai ser a informação 111. Aqui, 111. Quando está para cima é 0, então a gente vai colocar em 1. Vai colocar em 1. Vai colocar em 1. Informação aqui de baixo está o número 7, 111. Agora, a chave... Ó, se vocês verem, ó. A chave criptografada está igual a 0. Não tem nenhum bit. Nenhum bit na chave criptografada. Logo, a mensagem lá na informação do criptografado B vai ser a mesma do remetente. O destinatário vai receber a mesma informação do remetente porque não teve nenhuma alteração dessa informação. Nesse caso, a gente quer evitar. A gente quer evitar esse cenário em que uma pessoa intercepte essa mensagem e consiga ver exatamente a mensagem que a gente mandou. Mas agora, já que a gente é estudante aqui da UMA, fazendo merchandising aqui, a gente sabe que tem que ter premissas aqui de segurar essa informação. Então, a gente vai colocar o número 2 como chave primária, chave simples, para que ele mude essa informação original em um ponto em que a pessoa não vai saber, a não o resultado fica sendo trafegado. Aqui, no caso, a gente usou 2. O 2 em binário equivale a 10. Então, a gente só vai adicionar o número 2 aqui. O número 2 que é 10. Beleza. O resultado aqui, o meu resultado aqui não foi 1. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. O que que é isso? Eu não quero saber, tá? Isso é um número. Isso é um número. E eu garanto para vocês que isso é um número binário. Mas, eu sei que a mensagem, o tráfego da linha, não está mais a original. Isso já me garante e me conforta sabendo que meu número 2 não vai ser acessado para uma pessoa que eu não deveria, tá? E vamos ver se está batendo lá? Pô, está batendo, cara. Assim, uma coisa muito importante, tá? Uma coisa muito importante. Tem como ser tirada a prova real disso. Acho que a gente poderia, assim, fazer um cálculo para que seja feita a prova real. Mas, vamos lá. Vamos lá. Eu acho que a gente poderia fazer aqui na prática. Na prática, basicamente, se a gente tira esses números aqui de baixo, esses números aqui de baixo, e mantém o número 2 aqui em cima, ele vai continuar trafegando a informação do número 2 ali de cima. Se isso acontecer, é a prova real. Beleza? Vamos ver se dá aqui em cima. Pô, perfeito. Então, a gente consegue ver aqui, de fato, que a informação pode ser criptografada por tanto a parte de dados remetentes quanto na parte de chave de criptografia. O importante é que essa informação seja embaralhada a um ponto que ninguém precisa observar no final das contas, tá bom? É, uma hora e dez minutos. Tem o tempo falando. Tem que rolar bastante. Será que já está o suficiente aí? Estou até cansado de falar já, na verdade. Ó, e... Basicamente, como a gente estava falando nisso, tá? A premissa disso não é que seja muito complexo. Basicamente, todos os circuitos de criptografia que a gente vê, ou seja, quando você vê aí o hacker acessando um banco de dados, quando você vê, sei lá, o cara que invadiu o computador na NASA, quando você vê, sei lá, até mesmo quando você acessasse um site lá, o Facebook ou, sei lá, o Instagram, e vai ter um cadeadinho ali em cima, cara, nada mais é, nada mais é do que um algoritmo, no caso, né, que vai pegar uma informação original, vai alterar essa informação no nível difícil de ser identificado, o remetente, né, a outra ponta que vai estar recebendo essas informações, vai receber um número embaralhado. Porém, esse número embaralhado, vai vir, né, esse outro ponto vai ter uma chave para desfitografar isso. E aí ele vai conseguir fazer essa desfitografia e pegar a informação original. E é isso, é isso. Não acho que eu não preciso me estender muito mais. Tá tranquilo, professor? Tranquilaço. Tranquilaço? Beleza. Então, ó, não me causem bullying por eu jogar main track, isso é só para questões de idade. Beleza? E eu queria agradecer aí ao logo, tá? Vou desfixar. Eu vou falando aqui, mas eu vou desfixar. Assim, assim, tá sem sonho, eu não vou falar e vai rolar. É complicado, é ao vivo, então... Valeu, valeu. Então, assim, voltando do que eu estava falando, nada melhor do que trazer esse conhecimento, tá? Antes de eu poder seguir, né, seguir com a ideia, ou seja, não tem aqui presencial. Tem aqui presencial, não vale. Eu queria poder só fazer uma pergunta e depois eu vou passar a palavra para o Otto aí, né, que ele tem algo para falar. Quem colocar primeiro no chat é só quem não está presencial, tá? Não vai rolar. E aí, depois, a gente vai fazer com que esse livro chegue até você, tá? Então, a gente está querendo sortear esse livro. E a pergunta é qual o nome do evento de hoje? Otto, enquanto isso, fala aí o que você ia falar, mas não fala o nome do evento. Beleza. Então, na verdade, eu só queria falar que esse trabalho aqui não foi só o que eu fiz, tá? Eu estou como falador, porque eu não falo muito, mas a equipe toda ajudou. Na verdade, tiveram vários projetos também, trabalhos que foram apresentados. Por acaso, essa daqui é a dinâmica, né, está no Minecraft, então é fácil de entender, mas todo mundo fez trabalho muito excelente e a equipe participou bastante também. E estão ali. E é isso aí. Computografia, computação, é importante. Show de bola, show de bola. É importante, né, esse ponto, pontuar isso, porque é tudo feito em equipe. Inclusive na segurança, né, Otto? É importantíssimo o trabalho em equipe, porque você pensa melhor, você desenvolve melhor, você consegue ter uma visão maior acerca de vulnerabilidades, entre outros pontos aí que a gente possa citar e colocar, tá? Então, assim, a gente teve uma primeira experiência de fazer ao vivo, né, online e presencial. A gente tem um número aqui bem pequeno, até por causa que é um teste para nós também. O próximo, se preparem, porque vai ser no auditório, tá? E vai ser ao vivo também, certo? Vai ser punk. E já aproveitando, já que a gente está falando de segurança, né, a gente vai estar divulgando. Gostaria que vocês acompanhassem as redes sociais aí, das equipes de robótica, ok? E para saber mais do que vai rolar nos próximos meses. Mas já de primeira mão, no dia 14 de junho, nós vamos voltar aí, já fazíamos antes da pandemia, mas a gente vai voltar a fazer o Hacking Day, onde vai ter pela manhã e pela noite. Tudo sobre segurança cibernética vai ser presencial e também vai ser transmitido aí pelo YouTube, a palestra que a gente vai ter no auditório, tá? Então, a gente queria convidar você, se você puder estar conosco, vai ser uma terça-feira. Se você puder estar conosco, show. Se não, através do link, que a gente vai divulgar ainda, né? Provavelmente não vai ser pelo canal da Redbone, mas a gente vai estar divulgando para você poder estar acompanhando conosco e poder estar agregando esse conhecimento, certo? Depois, no finalzinho, a gente vai estar vendo quem foi o primeiro a ter falado o nome do evento, que não vale estar aqui, tá? Deixando bem claro, está aqui, está aqui, certo? E as perguntas eu vou estar direcionando, né? Pro Otton, e aí, à medida que o Silvio, a gente vai respondendo a você de alguma forma, tá? O link de confirmação de presença está aí já no chat para vocês, certo? Para aquela galera que está precisando de horas de atividade complementar. Então, isso aí é fundamental, é importantíssimo, certo? Queria agradecer aí ao Otton, à equipe que se empenhou. Lembrando, galera, que esse trabalho, acho que eu acho também importante enfatizar, não me façam fazer vergonha, né? Foi criado aí em torno de três semanas, quatro semanas atrás. Então, às vezes a gente olha assim, o negócio, ah, parece que foi um ano, dois anos, não. Então, mostrar também que você é capaz de poder desenvolver algo em tão pouco tempo, certo? Então, agradecer também ao professor Boente, coordenador aí da computação, aos professores que estão também empenhados aí, né? A professora Camila, a professora Ana, o professor Edgater, o professor Lemos, dentre outros professores, tá? Para a gente não ser injusto, né? Que a gente tenha uma equipe por trás disso, para esse evento acontecer e rolar. E agradecer à professora Bia Balena, que é a nossa reitora, e à Uva e vocês também que estiveram conosco até agora, tá bom? Vai ficar aí no canal da equipe, certo? E qualquer coisa, galera, vocês podem nos procurar lá pelo Instagram, que a gente vai ter o maior prazer de te atender e te responder, certo? Beijo no coração e até uma próxima. Tchau, gente.